Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista em Portugal. Meu nome é Diva Fernandes. Então, se você gostar desse vídeo, se inscreva aqui no canal, vai! Deixe seu like, seus comentários, que eu respondo a todos. E ativa o sininho aqui para receber notificações de novos vídeos. Então, vada lá! Gente, eu venho falar de um assunto aqui que eu já falei, já falei, já falei, já falei várias vezes, sabe? Sobre determinadas formas, formatos diferentes. Mas hoje eu venho falar de forma assim, literal, a respeito desse assunto. Que é consumo aqui em Portugal. Assim, eu já critiquei muito o consumo do Brasil, que é um capitalismo selvagem absurdo. Falei a respeito da pegada aqui de Portugal, que é diferente, e é diferente. Falei também como adquirir coisas aqui em Portugal. Um vídeo, acho que uns dois vídeos atrás, eu publiquei a respeito disso, de como a gente adquirir as coisas. Como se pode ser bem visto por instituições financeiras, para adquirir veículo, automóvel, para adquirir eletrodomésticos, a residência, a sua própria morada. Enfim, eu falei muito a respeito de tudo isso. Mas assim, gente, nada é regra, entende? Nada é regra. Por exemplo, o Brasil, eu sempre considerei um capitalismo muito selvagem. Não quer dizer que no Brasil não existam pessoas que, mesmo tendo condições, praticavam algo mais leve, sabe? Consumiam mesmo o que era necessário. Quando eu digo que aqui em Portugal não existe capitalismo selvagem, não quer dizer que não tenham pessoas que consumam demais. Então assim, sempre que eu trago alguma coisa, eu trago assim, percepções. E essas percepções normalmente a gente adquire de um todo, sabe? De uma gama de pessoas. E dentro dessa gama de pessoas existem as exceções. Porque aí eu falei que lá no Brasil tem muito capitalismo selvagem, tem pessoas que chegam. Não, mas eu não sou assim. Eu não consumo desse jeito. É claro que tem pessoas que não consomem desse jeito. É claro que aqui em Portugal tem pessoas que consomem demais. Então, tudo tem seu porém. Tudo muda. Mas assim, pessoal. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Que assim, é de tocar na ferida mesmo, sabe? De tocar no ponto. No ponto crítico do consumo. Como consumir? A minha experiência no Brasil, cada um tem a sua. A minha experiência no Brasil não foi positiva em relação ao capitalismo muito forte. A um capitalismo muito agressivo. Nunca foi algo que me trouxesse prazer, por exemplo. E quando eu falo que não foi uma boa experiência para mim. Não foi boa experiência para mim. Não foi boa experiência para o marido. Não foi boa experiência para os filhos. Porque realmente não é exatamente a vibe que a gente sempre teve, sabe? Sempre gostamos de coisas, de ter conforto. Óbvio. Todo mundo gosta do conforto. Mas se eu posso ter conforto com algo que não tenha marca, sabe? Comparado com algo que tenha uma marca muito top, mas que seja um valor muito alto. Eu vou sempre preferir aquele que não tem marca. É claro que entre aqueles que não tem marca top, eu prefiro aquele que possa ter um maior tempo de vida. Alguma coisa que possa durar mais. Alguma coisa de boa qualidade. Não quer dizer que a gente não comprando um produto de uma marca muito cara. Eu vá cair na tentação de comprar algo muito barato. Que tem uma péssima qualidade. E que depois é aquela história, né? O barato acaba saindo caro. Tu compra uma coisa barata e que esteja sempre no conserto. Ou que tu tem que logo trocar por outro produto. Não é isso, sabe? Não é isso. Eu vou falar a respeito disso porque eu tenho visto algumas coisas que tem me incomodado, sabe? Que tem me incomodado. Me incomodado no sentido de que isso pode respingar em muitas pessoas. Que talvez venham com uma ideia diferente pra Portugal. E isso me deixa bem angustiada. Porque assim, tem uma marca de um celular, de um telemóvel no Brasil, carésima. Uma coisa assim de outro mundo. E que se tu chegares aqui em Portugal, ela continua carésima, tá? Eu não vou falar a marca. Eu não vou falar a marca. Mas, tu consegue comprar, sabe? Tu te aperta daqui, aperta dali, parcela, tu consegue comprar. E assim é marca de computadores, sabe? Que lá no Brasil, nossa, né? Era impossível tu imaginar comprando aquela marca. Aquela frutinha que a pessoa vem e dá uma mordida. Pois é. Não vou falar nome. Mas assim, que no Brasil era impossível de tu ter, de tu adquirir. E aí tu chega aqui em Portugal. E tu consegue, de um lado, de outro, fazer um esquema e ter acesso a esse computador. Ter acesso a este telemóvel, que também é aquela da maçãzinha. E aí essas pessoas passam isso com muita felicidade. Com muita felicidade, com muito entusiasmo, sabe? Com uma coisa assim, bem puxada, no entusiasmo, na felicidade. Vejam só o que eu comprei. Vejam o que eu adquiri. Eu tenho minha mulher, tenho meus filhos, tenho a... Gente, tudo bem. Que bom, sabe? Eu não tenho. Aqui em casa, ninguém tem. A gente sempre... Se existe um produto de 1.300, 1.400, 1.500 euros. E tem um produto de 400 euros, que faz a mesma coisa. Eu vou comprar o de 400, tá? E realmente, literalmente, faz a mesma coisa. Eu não vou comprar de 1.500. Aí cai naquela situação. É o brasileiro fazendo brasileirice fora do Brasil. Sabe? Me desculpem, mas eu acho que é isso. E o que mais me deixa assim... O que realmente me deixa angustiada... Não é por ver esse tipo de coisa, porque a mim não atinge em nada. E não atinge em nada mesmo, assim. Não me dá vontade de adquirir. Enfim, não faz nada. Isso me preocupa bastante, porque muitas pessoas que estão no Brasil... Ou até pessoas que estão aqui... Pensam que tem que ser assim. Sabe? Que tem que ser assim. Que o sinônimo de tu trabalhar... De tu... De tu ter uma certa qualidade de vida... Passa por esse tipo de coisa. Passa por tu poderes adquirir determinado produto de tal marca. É a mesma coisa calçado, sabe? Mesma coisa calçado. Calçado já é uma coisa mais delicada da gente falar. Porque realmente tem alguns... Alguns tênis, né? Que a gente fala no Brasil tênis... Que realmente... Que a marca... Melhora muito a qualidade... Pra gente usar aquele calçado. Mas tem alguns, gente... Que não, sabe? Tem alguns que a gente encontra por um valor... Muito acessível... E que tem o mesmo conforto... Tem uma durabilidade muito boa... Só que assim... É um décimo do valor. E... Certos brasileiros... Vêm pra cá... Naquela coisa assim... Olha... Agora lá no Brasil... A gente não podia... Agora eu posso... Então eu vou comprar. Eu quero dizer... Que nem tudo que a gente pode... A gente deva comprar. Entendeu? Nem tudo. Porque no Brasil... Para os portugueses entenderem... A situação no Brasil... Umas pessoas mediam as outras... Pelo tênis que estavam usando... Pela roupa que estavam usando... Pelo telemóvel que usava... Pelo computador que tinha... Pelo carro que tem... As pessoas são muito medidas no Brasil... Por tudo isso. Aqui em Portugal... Não acontece? Claro que acontece... A gente sabe que acontece... Principalmente... No meio dos adolescentes... Sabe? Mas eu acho... Pessoal... Eu como sempre... Eduquei... Filhos... As minhas filhas... A nunca... Ter... Levar... Em consideração... Esse tipo de coisa... Embora eu tenha aquela fase... Assim da adolescência... Que eles são meio... Né? Cricrizinho... Eles querem assim... Mas eu sempre tento... Aliviar essa pressão... Tem que ter de marca... Tem que ser tal marca... Tem que ser... Tem que aliviar essa pressão... Ao ponto que eles entendam... Que isso não faz a diferença... E quando nós nos tornamos adultos... Eu vejo o adulto aqui... Mais entusiasmado... Do que as próprias adolescentes... Sabe? Ah... Porque eu comprei... Comprei... Troquei de novo... Comprei... Troquei... Gente... Nada contra... Quem quer... Que compre... Sabe? Quem quer... Que compre... Mas eu sempre peço assim... Pro pessoal... Que tem visibilidade... Que... Que muitas pessoas assistam... Vídeos... Insta... Esse tipo de coisa... Pra não cair nessa armadilha... Sabe? Não cair... Porque as vezes tu chega aqui em Portugal... E... Arruma um trabalho... As coisas começam a dar certo... E tu cai nessa armadilha... Sabe? Ah... Eu tô dando certo... Então eu tenho que comprar uma BMW... Eu tô dando certo... Eu tenho que comprar... Um smartphone... Da... Da maçãzinha... Eu tenho que comprar... Um... Um computador... Da maçãzinha... E eu acho que isso... Não é forma... De demonstrar... Que tu está se dando bem... Que tu tá tendo sucesso aqui em Portugal... Eu acho que existe... Mil e uma... Outra maneira... De tu demonstrar isso... Pra quem está vindo... Sabe? É demonstrar... Que tu tá... No trabalho... Que tu tem uma garantia legal... Que tu tem... Uma saúde bacana pros filhos... Uma educação bacana pros filhos... A possibilidade de ingressar em uma universidade... Muito top... Que são todas as universidades aqui de Portugal... Se não quase todas... Todas... Então eu acho que existe formas e formas... De a gente demonstrar... Esse bem-estar... E esse sucesso... Que vir morar em Portugal... Significa... E não exatamente... Comprar produtos de marca... Produtos de luxo... Produtos que custam os olhos da cara... Que tu pode substituir por outros... Que não custa esse valor... Que não tem... Toda essa... 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 Necessidade... Sabe? De provar que eu posso... Porque as pessoas veem... E elas... E muita gente veem... Em função do que elas ouvem... Aqui no YouTube... Sabe? As pessoas veem... Muito em função disso... Então a gente tem que ter responsabilidade... Em passar o que realmente... É primordial pras pessoas... E as pessoas chegam aqui... Em sua grande maioria... Com uma... Duas... Malas de roupa... Com a roupa do corpo... Elas precisam encontrar... Um lugar pra morar... Elas precisam encontrar... Um trabalho... Aí muitas pessoas dizem assim... Ah... Problema dela... Ela que sabe... Se ela... Puder comprar que compre... Se não puder comprar que não compre... Só que aí a pessoa... Acaba chegando aqui... E ficando com aquela... Mesma angústia... Que ela tinha no Brasil... Sabe? Porque como eu digo... Pessoas sem condição financeira... Nenhuma... Elas não vêm pra Portugal... As pessoas que vêm pra Portugal... É porque elas têm... Alguma condição financeira... De pagar passagem... De ir de volta... De pagar o hotel... Enfim... Os gastos... Pra se vir pra Portugal... São muito altos... Então... 99% da população... Que não gostaria de estar no Brasil hoje... Não consegue vir pra Portugal... Sabe? Isso eu gosto de deixar bem claro... Principalmente aos portugueses... Que às vezes eu vejo... Que alguns portugueses dizem... Nossa... Mas não para de chegar brasileiro... Gente... Mas não é... Sabe? Vai vir... Mas vai parar... Porque realmente... É muito dispendioso... Pra um brasileiro vir pra Portugal... É muito dispendioso... Então assim... Essas pessoas chegam... E elas precisam de acolhimento... Sabe? De acolhimento... Enfim... De palavras de acolhimento... E a gente sabe que não é fácil... Não interessa... A não ser quem venha... Com uma condição financeira... Extremamente tranquila... Que realmente... Queira sair do Brasil... Mas demonstrar pras pessoas... Que aqui... A gente pode... Sim... Arrumar um bom trabalho... Que a gente sim... Pode ter um bom... Padrão de vida... Que os nossos filhos... Podem sim... Estudar em excelentes escolas... Que podem ascender as universidades... As melhores universidades... Tu poder passar isso... Pra as pessoas... É muito mais valoroso... Do que tu demonstrar... Quantos... Iphones da marca tal tu compra... Quantos notebooks da marca tal tu compra... Quantos isso tu compra... Quantos aquilo tu compra... Como tu... Aí... Aquela coisa... Sabe... Tu sai do Brasil... Mas o Brasil não sai de ti... O brasileiro vem fazer brasileirice... Aqui em Portugal... Portugal não é pra fazer brasileirice... Gente... É pra gente vir... E viver de acordo com o país... Sabe... E não é assim que as coisas funcionam... Não é... Aí vem essas pessoas... E os portugueses pensam... Todos os brasileiros são assim... Não... Nem todos os brasileiros são assim... A maioria vem consciente... Que precisa trabalhar... Que precisa ter um bom padrão de vida... Que precisa viver bem... Morar bem... Que seus filhos estudem bem... Que tenham uma educação... De boa qualidade... Entende? Então assim... É... Eu peço... Para os brasileiros que estão vindo... Que tomem muito cuidado... Com o que vocês assistem... Sabe... O que vocês veem falar... O que um diz pro outro... O que o outro diz pra um... É mais ou menos isso... Sabe... A gente precisa se focar... Sabe... A gente precisa focar... E quando eu digo focar... É aquela história... Chegou aqui em Portugal... Foca no trabalho... Foca no arrendamento... Vai morar... Num lugar... Vai... Vai... Vai morar no primeiro arrendamento... Não tem móveis... Não pega teu dinheiro e sai comprando móveis... Guarda teu dinheiro... Vê se tu consegue comprar alguma coisa... Usada... Aceita doação... Vai em busca de doação... Entende... Tenta segurar ao máximo teu dinheiro... A primeira casa... A gente monta com doação... Dá tranquilo de montar com doação... Ou com a compra... De... Móveis... De segunda mão... Que a gente compra bem baratinho... Depois que se firmar... A gente vai devagar... Sabe... Trocando... E aí não partam pra essa... Noi... Como eu já vi... Sabe... Brasileiros... Dormindo... Numa cama... Onde no lugar do colchão... Tinha papelão... Tinha cobertor... Para as pessoas dormirem... Porque não tiveram condição de comprar o colchão... Mas que na sala... Tava uma TV... De 70 polegadas... Pra assistir... Sabe... E não é isso... Gente... Não é isso... Vamos com calma... A TV pode ser pequenininha... Tá... A gente ficou muito tempo aqui em casa... Vivendo com uma TV... Que a gente ganhou... De uma empresa... Que veio instalar a nossa internet aqui em casa... A gente ganhou de brinde... E... Acabou... É a nossa TV... Serviu... Agora nós compramos outra... Porque deu... Mas... Aquela... Serviu... Muito bem... Para o nosso objetivo... Entende... Então é isso que eu quero alertar... Aos brasileiros... Que estão no Brasil... Venham... Mas venham... Aqui ninguém fica rico... Tá... Ninguém fica rico... E se você é trabalhador... Você vai ter que passar por etapas... Você vai ter que tomar conhecimento... Eu já larguei aí um vídeo a respeito de contrato de trabalho... Você vai ter que ter uma certa calma... Uma certa tranquilidade... E mesmo quando você se firmar no seu trabalho... Quando você tiver mais segurança no seu trabalho... Eu acho que aqui o lance... É economizar... É ter o dinheiro no banco... Aplicadinho... Vamos se preparar... Para ter uma vida... Mais tranquila... Sabe... Mais light... Uma vida mais portuguesa... Entende... É bem mais light... Não quer dizer... Que não existam... Portugueses... Que consumam... Tanto quanto os brasileiros... Existe... Mas no geral... Eu garanto para vocês... Que não é... Coisa é bem mais tranquila... Tá... Então era isso que eu queria... Dizer hoje... Eu acho importante... A gente vir com esse pensamento... Minimalista... Minimalista... Eu já nem vou dizer assim um pouco... Vou dizer minimalista mesmo... Eu acho que um pensamento minimalista... Vindo na bagagem aqui para Portugal... Facilita psicologicamente demais... A vida de quem está migrando para Portugal... Um pensamento minimalista... Tá bom... Então... Beijinhos... E até a próxima...